oi pessoal do meu canal olha o preço da ansiedade não sei se dá pra vocês verem até a branca saiu um pouquinho a tinta a amarela aqui estava tinha um sombreamento eu não esperei secar aí passei a resina com ansiedade pra ver como a peça ficou deu uma manchadinha mas tudo bem faz mal que ela é pra é a peça matriz pra tirar um moldezinho mesmo ser peça barata mas ficou legal olha isso legalzinha dá pra dar um jeitinho tá vendo uma bagunça vou tirar a dorzinha pra dar uma adiantada essa pecagem é isso aí ficou até engraçadinha tá vendo tirou a mancha branca aqui ó tinta branca também porque eu não esperei secar certo é esperar 3 horas pra não estar secando não esperei criou até umas bolhas aqui ó aqui ó tinta branca tinta branca